Fala galera, estamos aqui com o nosso Anodontossauro e a gente tá aqui com uma manada, na verdade é uma família bem grande de Anodontossauros e também uma família muito grande de Tiranossauros Rex. A propósito, eles estão migrando lá, olha a galera de Tiranossauro Rex lá na frente, olha aquilo, imagina se um Anodontossauro decidir atacar um deles. Caraca, aí sim, generalizou aqui a batalha, vai ser rabada e mordida pra todo lado, eu tô tentando acompanhar aqui a galera, vamos sair correndo, eu cheguei agora pra falar a verdade, eu estou aqui como sub-adulto e vamos tentar perseguir. Ó galera, velho, é muito Tiranossauro Rex e eu tô atrás aqui tentando alcançá-los. Olha só, tem um aqui ó, com licença, vou dar aqui uma amizadezinha, aí beleza, passei. Mas o fato é que esse grupo precisa se alimentar, então você sabe o que pode acontecer aqui a qualquer momento. E olha ali, tão mordendo, velho, que isso? Nossa, deram uma mordida ali no Sarco. Ó o Sarco fugindo lá, ó. Caraca, velho, quase que levaram ali o Sarco pra um lanchinho. E o Sarco tá ali ó, mandando grito. Enquanto a galera de Tiranossauro Rex tá aqui. Tá, vamos chegar perto aqui do Meliante que sofreu o ataque, mandar uma amizadezinha aqui pra ele, que é basicamente uma dança. Aí ó, tá todo mundo bem? Tranquilo aí? Beleza. Ó, os Tiranossauro Rex, ó, se quisessem poderiam caçar a gente, mas pelo visto não estão nem aí, eles querem algo maior. Ou algo mais difícil de caçar. Vamos se afastar aqui um pouquinho. E eu vou deitar no meio do mato. Daqui a pouco, aliás, a gente vai ter que procurar alguma coisa pra gente se alimentar. Eu acho que tem umas plantinhas ali na frente e a gente pode chegar perto. Ih, rapaz, o grupo de Tiranossauro Rex tá indo pra cima com tudo. O Sarco lá tá dando uns ataques, já feriu ali um dos Tiranossauros. E a gente tá aqui só acompanhando de longe, né? Os outros anãos do Otossauros começaram a correr a toda velocidade, já estão se afastando do grupo de Tiranossauros Rex. Também porque tá perigoso. Pode ser que os Rex decidem atacar um deles aí. Opa. Passar pra cá. O cara mandou aqui um... um remesh. Vou mandar também. Aí, beleza. Conseguiram ir atrás lá do Sarco. Os Rex não tão nem aí, velho, pra gente. Quer pegar o Sarco mesmo. Talvez o Sarco tenha até atacado um dos Tiranossauros Rex. E aí os caras querem meio que se vingar dele, sei lá. E olha só aqui, ó. Tem um traiquezão bolado. O cara tá olhando pra lá. Vamos passar por ele aqui. Vamos meio que deixar essa... Opa. Ó o Rex vindo. Ó o Rex vindo. Não, mandou só um grito ali, ó. Achei que ia... Mas mandou ameaça ali, né? Ih, vai dar uma mordida, galera. Nossa, acertou. Vamos dar rabada aqui, ó. Vamos dar rabada. Isso aí. Vamos ajudar. Aí, pronto. Começaram a morder o Rex. Começaram a morder ele, velho. Aí, vamos dar rabada. Ih, começou, galera. Começou. Vamos se enfiar aqui no meio. Nossa, velho. Eu tenho que cuidar também pra não falecer. Ó, tô dando rabada nele. Mais rabada. Aí, já dei uma. Nossa, tomei. Tomei, galera. Eita, nossa. Eu vou longe da carcaça. Ih, tô ferido. Tô ferido. Me ajuda aqui, pô. Vamos ficar aqui de costa. Ih, agora. Será que ele vai dar rabada? Vai dar. Toma. Haha, deitou ali, velho. Beleza, vamos se afastar aqui, ó. Porque eu acho que vai sobrar pra gente. É capaz de ter um mal entendido ali. E aí, eles começaram a se atacar. Opa. Opa. Manda ameaça pra aquele Concavinator, que ele já chegou perto de mim, ó. Ó. Isso aí. Mandando ameaça pra ele. Ele tá mandando ali umas posições, mas não leva o fé. Beleza, correu pra lá. Vamos se afastar agora, porque a gente tomou mordida de Rex, tomou rabada, tomou tudo que podia. Vamos deitar ali no meio do arbusto. O bom é que falta quatro segundos pra gente se curar. E aí, dá pra sair correndo aqui. Aí, ó. Vamos aproveitar aqui a grama alta e deitar no meio. Pronto. Aí, ó. Deitando agora. Descansar um pouquinho, né, galera? Depois dessa loucura total aí que teve. Eu tô vendo daqui. Nossa, já tem ali, ó. Um Rex brigando com outro Anodotosaurus. Eu falei que ia ter briga, véi. Entre nossa espécie. Até porque eram herbívoros e carnívoros. Eles tendem a se atacar. E o Rex tá vindo pra cá? Não. Olhou pra lá. Voltou. Eu vou ficar atento, né? Beleza. Acabei voltando pra galera. Vamos mandar dancinha aqui. E parece que os Rex agora estão caçando aquele sarco. Outro sarco, na verdade. E também o Concavinator. Aquele que tava aqui tentando pegar a gente. Passou ali um método. O cara mandou rabado aqui pra mim. Mandar uma dancinha pra ele, né? De novo. Perfeito. Ó, tem umas flores aqui, ó. Vou dar flor pro cara. Toma aí, ó. Oferta de paz pra ti. Não precisa de agressividade. Pronto. Coloquei a flor no chão. Ó o Rex. Ó. Uma amizade, né? E olha aí. Tão brigando com o sarco. Tão indo lá. Olha lá a galera brigando. Do nada, velho. Juntou até uns megalane ali. Eu ia até chegar ali no meio pra ajudar, mas... Pelo visto, já resolveram a situação. Vamos voltar aqui agora. Qualquer coisa, também a gente sai daqui porque esse teitório tá muito violento. E a gente, como não tá completamente adulto, né? Pode sofrer alguma consequência grave. Ou seja, falecer no caso. Oh my! Olha o conca ali, ó. Vou dar só uma rabada nele e ele vai ver. Tem um ali dormindo também. Vamos chegar correndo aqui, ó. Ó. Viu? Botando moral já. Mas eu não quero atacar ele. Na real, eu tô procurando comida porque eu tô precisando. Será que aqui é comida? Ah, perfeito, ó. Comida. Aê! Vamos se alimentar. Enquanto isso, o conca tá ali, ó. Tô de olhentinha, hein, conca? Ó. Tô observando. Eu só andei mais um pouquinho aqui pra frente e já encontrei mais alimento. Mas, pelo visto, aqui eu acho que os outros herbívoros estão se alimentando muito. E aí acaba que tem pouca frutinha pra nós. Eles já comeram. Eu vou ter que sair desse território porque é perigoso pra gente. Vocês já viram, né? A batalha que a gente teve. E também pela falta de alimento. É complicado. Ó. Tem um ali atrás. É um camp. Beleza. O cara tá chocando o ovo ali, ó. E tem um rex lá no fundo. Não sei se aquele rex é amigável. Vocês viram ali que a gente teve que batalhar contra rex. Teve rex contra rex. Teve rex contra nós. Mais rex ali na frente. Ilha dos rex mesmo. Ó. Tá me seguindo aqui, humilhante. Mandar dancinha pra ele. Beleza. Vamos chegar aqui. Tá. Não precisamos disso. Eu vou ter que procurar comida. De novo, velho. Já tô ficando com fome de novo. Muito rápido. Vamos ir nessa direção e sair correndo. Vamos deixar os bichos aí. Qualquer coisa é capaz dos outros anodotossauros chegarem aqui atrás de nós também. E seguir. Mas vamos indo. Eu acho que esse camp aí, ele tá seguindo a gente porque, tipo, tem muito carnívoro aqui em volta e ele quer ficar perto, né, de algum herbívoro. Então, no caso, ele encontrou a gente e vai ficar com nós. Mal sabe ele que eu tô desesperado aqui procurando comida. Acabou de aparecer um daspleto aqui e um deinônico. Já vou mandar ameaça. Vou mandar uma sabada aqui. Tá, correu pra lá. Não sei se ele vai querer vir. Opa! Tá meio suspeito. E o deinônico tá aqui em cima, não se importando com nada. Tá, foi embora daspleto. É, só deu um medinho na gente. Tem que ficar atento a tudo. Ó a rabada. Toma. Acertei? Não, não pegou. Não, correu pra lá. Caraca, velho. Esses bichos aí, eles chegam muito próximos de nós, né? Como quem não quer nada, aí dá uma mordida e sai correndo. Tem que ficar muito atento. Beleza. Vamos ir por aqui, ó. Tem uma caverninha aqui. Olha só, perfeito pra nós. Muito bom. Ó uma casinha aí. Vamos sentar aqui também. Descansar um pouco. Até vou ver minhas habilidades aqui sinistras. De repente a gente pode... Olha só, rugido. Tá, mas isso não é importante porque é pra grupo. A gente tá sozinho agora. Mas esse aqui é importante. Vamos desbloquear esse. Aí, ó. Perfect. Eu tô ouvindo... Tô ouvindo mordida. Parece que é aqui embaixo. Vamos ver. Problemas. É uns megalânia. Eles tão brigando com alguma coisa. Sorte nossa que a gente saiu. Já atingimos aqui o estágio adulto. Estamos completamente poderosos agora. Para lutar contra qualquer coisa. E já que aqui é o nosso território, vamos descer a paulada na galera. Ah, eles tão lutando contra um daspleto, velho. Ah, entendi. Ih, tá aqui o daspleto, ó. Ó, 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 ó. Volta aqui, daspleto. Vem aqui. Fugiu? Beleza. Ah, não. Tô lutando também. Nossa, eles tão lutando contra daspleto, contra métricantossauro. Tô vendo ali, ó. Sinistro. Aí, ó. Chegou uns megalânia aqui. E vamos... Toma. Aí. Quebrei a perna de alguém aí, ó. Vamos juntar na galera. Aí. Eita, nossa. Vamos morder. Aí, ó. Pronto. Afastei a galera. Beleza. Eles me ameaçaram, mas é porque, né, eles conseguiram uma carcaça aqui. Ih, vão descer o sarrafo neles. Olha só. Olha só, tão batendo ali neles. Nossa. Quase que pegou ali no megalânia. Cercaram. Caraca, eles vieram proteger a gente, sendo que a gente que tava atacando o terror neles, né? Mas tudo bem. Olha, eles tão tentando dar rabada ali no cara. Botaram pra correr ali o mega. Toma. Acertei. Pegou. Aí, boa. Cerca ele. Cerca ele. Ó, tá fugindo lá o megalânia. Conseguiu afugiantá-lo. Eita, nossa. Tá ali, ó. Toma. Mordi. Aí, juntou. Juntou. Juntou o bolinho. Juntou o bolinho. Juntou o bolinho. Olha o bolinho. Olha o bolinho. Tô mordendo. Tô mordendo. Aí, correu agora. Foi embora. Aê. Vamos gritar. Grito da vitória. Muito bem. Aí, ó. Tamo com a galera. Tá todo mundo certo. Muito bom. E bom, galera. Com isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma batalha épica. Expulsamos todo mundo do nosso território aqui. Só pra mostrar mesmo quem é que manda. E conseguimos finalizar ainda com a nossa família, que eu achei que haviam abandonado a gente. Mas não. Voltaram aqui pra nos proteger. Sendo que a gente não precisava, né? Mas, pra vocês verem como é que são unidos. Então é isso. Valeu. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.